Há coisas que precisam ser ditas, não tem jeito, e como é difícil dizê-las. É com tristeza no coração que eu anuncio o lançamento de um disco que vai deixá-lo arrasado. O Fino da Folha, uma coleção dos maiores clássicos do desencontro, do desamor, da solidão. Dolores Duran, Maísa, Titumadi, Lopsínio, Agostinho dos Santos e muitos outros vão mostrar o que a música brasileira tem de mais triste. Desculpe. Foi um sonho que ficou.